Ninguém melhor do que quem teve o sofrimento na pele e passou pelo sofrimento para falar de sofrimento. Um dia, quando me chamaram de neguinho que vim de água em Copacabana, eu poderia ser mais um e baixar a cabeça e falar Pô, eu realmente sou ninguém. E eu fiz daquilo um... vou levantar através disso. O brasileiro é muito acostumado a olhar para resultado. E olhando apenas para o resultado, você não consegue entender o percurso. Ninguém falou de caminhada para esse povo, falou de resultado. Desviando a olhada, galera, para o resultado, você não vai entender o percurso, que você tem que estar pronto. Não é um vídeo da água. É um cara que passou uma vida inteira entendendo que ele só dependia dele mesmo para dar certo. Entendendo que a vida é uma moeda de dois lados, que um lado é a solução, o outro lado é o problema. E se você não for parte da solução, automaticamente passa a ser o problema da sua vida. Eu percebo, mas eu evitei muita coisa antes do vídeo da água. Eu entendi que eu estava rodeado de pardais e que a águia não voa com pardais, eu sou uma águia. E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que me contribuía, eu deletei quase todo tipo de perguntas como essa. O cara não vai virar para mim e falar assim, pô, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim. E sabendo de onde eu vim, ele vai falar, esse cara demorou ele chegar até aí. Ele não está aí por uma casa. A águia voa com a águia. E se você não entender isso, você vai chamar muita gente de amigo. E essas pessoas vão ser as pessoas que mais lhe travam. Porque são pessoas que, eu costumo dizer que o ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz com a felicidade do outro, mesmo sem essa felicidade lhe beneficiar diretamente. Se a felicidade do outro não te causar ofensa e você se sentir feliz, você é feliz. Então você vai perceber os verdadeiros quando vem um cara parabéns, sinceramente, mesmo que esse parabéns não lhe traga nenhum tipo de benefício. Isso é ser feliz. O que esse povo precisa é se ver como ator principal da sua própria caminhada. Que a galera se contenta em ser coadjuvante. Contenta em participar da vida do outro. Então há uma quantidade de pessoas alienadas, sem saber porquê, olhando mais pra fora do que pra dentro. Pessoas que pegam o celular de manhã antes de olhar se a mãe está viva. Um cumprimento firme, um beijo à esposa. Não liga pro pai, não fala com ninguém, já responde o grupo de piadas. Galera, acordei, tô tomando café, mas não viu nem se o irmão tá vivo no quarto. Essa galera tá alienada. O brasileiro, ele, ele, tudo ele quer se auto-beneficiar primeiro antes de olhar o país como um todo. Então é, quando você pensa em você antes de pensar no seu povo como um todo, você age muito no obscuro. Pensando só no seu mundo. E o seu mundo é o mundo. Inicialmente, um cara igual eu já foi traçado pra dar errado. Já foi traçado pra dar errado e eu falei, não, cara, eu vou dar certo. E dar certo nem sempre é até um milhão de reais. Dar certo é você conseguir andar pelas crianças, andar pela multidão de cabeça erguida, com medo do suor do seu rosto, ser honesto com as pessoas, trabalhar e não se vitimizar e não deixar com que ninguém desacredite em você e vá pra cima daquilo que você acredita. Isso é ser honesto. Quanto mais pessoas começarem a levantar e acreditar que é capaz de fazer, é capaz de caminhar, é capaz de se transformar, as coisas começam a transformar. E quando você tá plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você tá plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Isso pra mim é transformar pessoas comuns e dizer pra elas, eu também posso fazer, porque um igual a mim está fazendo. Realmente inteligentes são aquelas que ensinam pessoas aparentemente inferiores, que ambas são exatamente iguais. E a minha mensagem é essa.